Olá pessoal, uau, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo pra vocês. Fala Hd, tô preso irmão. Vídeos do profeta Joe Williams supostamente a liberdade confunde internautas. O controverso imediático profeta moçambicano Joe Williams, que foi detido esta quinta-feira acusado de sequestro e tentativa de assassinato de um jovem blogueiro da praça, que teve sua prisão legalizada e posteriormente encaminhada para o estabelecimento penitenciário da Machava, vulgarmente conhecido por B.O., está confundindo a mente de todos. Notícias oficiais dão conta de que o mesmo encontra-se encarcerado numa das celas do pavilhão 9 daquele estabelecimento penitenciário, local onde são mantidos presos recém-chegados em regime de quarentena. Mais recentemente estão sendo propalados vídeos nas redes sociais em que o dito profeta aparece no hotel e tomando café. No outro vídeo Joe Williams aparece segurando uma garafa de champanhe, aparentemente em um hotel e proferindo certas palavras que dão a entender que eles têm liberdade. Abre a garafa e solta gargalhados. Eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco deste vídeo e depois voltam a esclarecer o que realmente aconteceu com este vídeo. Eu disse, estou aqui preso. Estou aqui eu. Eu disse, estou aqui, estou na cadeia, estou na B.O. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Então, para quem não sabia, há um tempo atrás Circulava nas redes sociais uma notícia que dava conta Que o Joe Williams teria sido preso pela Cernic Então, o Joe Williams, através da sua conta do Facebook e Instagram Fez uma live onde, ironicamente Fez o vídeo que está a passar aí na tela Debochando de todos que achavam que ele estivesse preso Então, moçambicanos desocupados e que tendem a desinformar o povo moçambicano Recortaram uma das partes da live do Joe Williams E espalharam no WhatsApp para confundir a mente das pessoas Como vocês podem observar aí na tela O Facebook oficial do profeta Joe Williams é Prophet Joe Williams E o seu Instagram é Joel Williams E a última publicação feita pelo mesmo através da sua conta do Facebook Foi no dia 5 de fevereiro de 2020 Onde ele esteve no programa Alerta na TV da Strang Life TV Assim como no Instagram também A sua última postagem é a mesma que foi publicada no Facebook E tudo isso foi no dia 5 de fevereiro E quando foi à prisão do mesmo Foi no dia 6 de fevereiro Ou seja, um dia depois de ter estado no programa Alerta na TV da Strang Life TV Assunto esclarecido Joe Williams ainda se encontra encarcerado E você que está vendo esse vídeo Qual é a sua reação? Deixa o seu comentário E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like, seu comentário E compartilhe esse vídeo com seus amigos Se você não for aqui Inscreva-se no canal Ativa as notificações Para não perder as próximas estreias aqui no canal Moro imortalmente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto